Pronto, está gravando Beleza Estamos na última semana pelo plano E hoje vou Falar dessa coisa que prometi Explicando o que é um Esquema afim Tipo como Efeito lateral de uma Coisa geral Lógica categorial Eu copiei a imagem Da última vez Aqui é esse pedaço Da hierarquia De doutrinas que a gente Olhou E a gente A última vez ficou Virando lá para as partes Mais estruturadas Categorias reguladas, coerentes E topos Eu nunca defini o que é um topos Eu só falei que 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 o topos tem Essa faturação Epimono Que permite tomar imagem De um morfismo Que era a chave para Interpretar o existencial E que ele tem Limites finitos E com limites arbitrários Isso Permite Interpretar essas coisas Top, bottom Conjunção Disjunção Infinitária Invectada por conjuntos E existencial E a gente pode Interpretar Mais coisas No topos Na verdade A gente pode Interpretar Para todas Implica A negação Também Mas Bom Eu falei a última vez Como isso funciona A gente pode Interpretar Sequence A gente pode Associar um subobjeto A Cada Fórmula Usando só Esses conectivos Top, bottom Conjunção Disjunção Existencial A gente pode Dizer Quando vale Um Sequence Entre duas Fórmulas Que são feitas Desses conectivos É Um tal Sequence Vale Vamos escrever Alguma coisa Tipo De 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 O Subobjeto Eu simplesmente Usei Essa notação Que não é Totalmente Escrita Quando vale Essa inclusão Entre Subobjetos E assim A gente pode Axematizar As estruturas Usando Usando Esse Tipo De Fórmula Podemos Tomar Duas Fórmulas Regulares Ou Geométricas No caso De Um Topos E Uma Implicação Entre Essas E um Para Todos Na Frente Isso É Um pouco Estranho A gente Impressa Isso Assim Mas Em termos Do Sequence E Subobjetos Acho Que é Mais Razoável De Falar Desse Fragmento De Lógica E Essa inclusão De subobjetos Isso é algo Que é Preservado Por Morfismos Geométricos Já vou Definir O que é E As interpretações Desses Conectivos Top-Bottom Conjunção De Injunção Existencial Também São Preservados Por Morfismos Geométricos Portanto Esse É O tipo De Fórmula De Axioma Que Pertence A Essa Doutrina De Topos E Morfismos Geométricos Agora A Estrutura De um Topos Permite Mais Ela Permite Falar De Linguagem De Ordem Superior Falar De Subconjuntos Falar De Para Todos Implica Negação Mas Tudo Isso Só É Preservado Por Morfismos Lógicos Que É Uma Coisa Mais Exigente Então Vou Definir O que É Um Topos E Que É Um Morfismo Geométrico Agora Para Lembrar Primeiro Lembrar O que é Uma Subcategoria Reflexiva De Uma Categoria É O seguinte Quando a gente Tem Uma Subcategoria D De Uma Outra Categoria C Um Funtor Pleno FL E Digamos Não É Tão Legal Dizer Assim Mas Tipo Que É Uma Inclusão Na Classe Dos Objetos Uma Tala Subcategoria D Plena É Uma Subcategoria Reflexiva Se O ponto Da Inclusão Tem Uma Junta À Esquerda E A gente Tinha Um Exemplo Quando Eu Vem no Início Quando Eu Falei De Adjunções Em Geral Uma Das Classes De Adjunções Eram Justamente Essas Reflexões E O Exemplo Lá É A Categoria De Grupos Abelhanos Dentro Da Categoria De Todos Os Grupos O Homomofismo Entre Grupos Abelhanos É Simplesmente Homomofismo De Grupos É Uma Subcategoria Plena Só Tem Condições Nos Objetos E O Funtor De Abelhanos Dama Junto A Esquerda A Inclusão O Triângulo Da Propriedade Universal Era Essa A 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 Isso É O Triângulo Típico Que Diz Que Essa Construção Essa É A Parte Nos Objetos Do Funtor Que Abelhaniza Um Grupo Agora Posso Definir O Que É Um Topos Eu vou Usar A palavra Topos Para Topos De Groten Die Também Tengo A A Topos Elementar Que Vamos Usar Isso é Uma Subcategoria Reflexiva De Uma Categoria De Prefechos Categorias Prefechos São Isso São Contra Variantes Com Valores Na Categoria De Conjuntos Numa Categoria Pequena E Não É Só Uma Subcategoria Qualquer Uma Subcategoria Desses Prefechos Tal Que O Functor De Reflexão Aquele Adjunto À Esquerda Preserva Limits Finitos É Uma De Várias Definições Possíveis Tem Várias Caracterizações De Topos De Grote Deg Talvez Mais Conhecido É A Definição Como Topos De Grote Deg Que Diz Que Topos Grote Deg É A Categoria De Fechos Para Uma Topos De Grote Deg Numa Categoria Pequena Essa Definição É Equivalente Mas Eu não quero Enfusir Desse Grote Deg E Portanto Eu escolhi Essa Definição Eu vou Simplesmente Dizer Topos Começando Agora É Uma Categoria É Essa Definição É Equivalente Porque Isso Só Para quem Conhece Topologias De Grote Deg É A gente Tem Essa Categoria Pequena C E Os Prefechos São Essa Categoria De Contra Variantes C E Os Fechos São Uma Subcategoria Um Fecho É Uma É Um Tal Funtor Particular Que Satisfaz Uma Coisa Mais E Existe Um Funtor Adjunto À Esqueira Para Inclusão Que Seria Fechificação E Essa Fechificação Sempre Preserva Limites Finitos Portanto Fechificação Foi possível Outra No Sentido Anterior E Vice Versa Qualquer Subcategoria Reflexiva De Prefechos Tal Que O Punto De Reflexão Preserva Limites Finitos É Desse Tipo Essa Metade Do Teorema De Equivalência Não É Tão Óbvia Mas É O Caso Vamos Escrever Isso Também Tudo Junto A Reflexão Que Preserva Limites Finitos É Fechificação Para Alguma Teologia De Grotendig Beleza Agora Disso Já Já Segue Que Uma Tal Categoria Tem Que Ser Completo Eco Completo Tipo Prefechos Uma categoria De Fruntores Com Valores Em 7 Sempre É Completo Eco Completa A gente Pode Tomar Limites Objeto Por Objeto Para Um Tal Fruntor E Subcategorias Reflexivas De Uma Categoria Completa Co-Completa Assim Agora Não Sei Se Isso Já Basta Mas Pelo Menos Aqui Onde Estamos Numa Categoria Presentável Essa Subcategoria Vai Ser Completa Co-Completa Também E Em Geral Isso Vai Dar Muitas Propriedades Boas De 7 Por Exemplo Na Categoria Conjuntos A gente Tenga Claramente Essa Faturação Entre Epi E Mono Isso A gente Pode Fazer Objeto Por Objeto Aqui Mais ou Menos Tipo Isso É Uma Intuição Não é Literalmente Verdade A gente Pode Tentar Fazer Objeto Por Objeto E Concertar O Que Está Errado Uma Categoria Prefecho Isso Passa Para Abaixo Essas Faturações Só mais Uma Olhada Para Essas Fórmulas Aqui Então A gente Tem Um Objeto Inicial Que Interpreta O Bottom Objeto Terminal Que Interpreta O Top A gente Tem Os Limites Finitos Que A gente Precisa Para A Conjunção Os Co-limites Abiturários Que A gente Precisa Para Desenvolução E A Fatoração Em EP E Mono Que A gente Precisa Para Existencial Tudo Isso Está lá E No Topos É Verdade Eu Mencionei Isso Tipo Não Como Tópico Central Mas Mencionei Que Existe Esse conceito De Categoria De Hating Onde O Reticulado Dos Sub-objetos Na verdade É Uma Álgebra De Hating Isso É O Caso Para Topos E Isso Permite Também Interpretar Essas Coisas De Implicação E Negação Como Sub-objeto Interno A gente Não Vai Usar Agora A noção De Morfismo Geométrico De De Em E Na Diversão Oposta Já Vou Explicar Por Que Preserva Limites Dessas Doutrinas Exatamente Eles Têm Que Preservar Tudo Que A gente Usa Para Formular Nossos Axiomas Tipo Em Categorias Monoidais A gente Quer Que Os Fontores Monoidais Que Preservam Aquele Produto Tensorial Na Na Doutrina Das Categorias Com Produtos Finitos A gente Quer Que Os Fontores Preservam Produtos Finitos E Aqui A gente Quer Que Os Fontores Preservam Tudo Aquilo Que A gente Usa Para Interpretar As Nossas Coisas Aqui O Top O Bótomo Conjunção Disjunção Existencial Existencial Isso Requer Que A gente Que Isso Preserva A Foteração Epimono E Eu Substan Vou Dizer Ah Isso É O Caso A Foteração Epimono Ela Usa Constituições Em termos De Limites Finitos E Com Limites Arbitrários Então Ela Vai Ser Preservada Por Isso Também Então A 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 Dentro Desse Padrão Requirem Que Os Funcionadores Preservem Limites Finitos E Com Limites Arbitrários Agora Primeira Observação Talmofismo Geométrico Sempre Tem Um Adjunto À Direita A Gente Não Falou Na Parte Introdutória A Gente Falou De Adjunções Em geral Mas Eu Não Falei Muito Sobre Os Teoremas De Existência De Adjuntos Aqui Um Topos Ele Cai Num Certo Quadro De Tipo De Categoria Uma Categoria Localmente Presentável E Um Funtor Entre Categorias Localmente Presentáveis Que Preserva Com Limites Arbitrários Já É Um Adjunto À Esquerda A Gente Sabe Que O Contrário Vale Todo Adjunto À Esquerda Preserva Com Limites Arbitrários E Se ele É Um Punto Entre Essas Categorias Locamente Presentáveis Então Vale O Oposto Também Preservação De Colimites Implica A Existência Do Adjunto À Direita Ou Implica Que Ele É Adjunto À Esquerda Então Não É Uma Observação Tipo Isso É Um Teorema A Solution Set Condition Condição De Sei lá Não sei A Gestão Portuguesa É Satisfeita Para Essas Categorias Agora Isso Não Explica O Que A Gente Revertou A Direção Das Flechas E Eu Quero Explicar Isso Também Porque Isso Vai Fazer Um Papel No Que Eu Discuto Depois Então Tipo Claro Uma 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 Fismo Geométrico Na Verdade São Dois Fundores E A Gente Escolhe Como Direção O Fundor Que Que O Adjunto A Direita Mas A A Estrutura Que Interessa A gente No Topos No Momento É Aquela Que É Preservada Pelo Adjunto À Esquerda Mas Mas Por que A Gente Escolhe Aquele Morfismo Gemesco Como Sendo Na Direção Do Adjunto À Direita Isso Vem De Uma Classe De Exemplos São As Topas De Feixes Em Espaços Topológicos Vamos começar Com um espaço Topológico X E Ode X Seria A coleção Desaberto De X A Um Tal Espaço Topológico A gente Pode Associa A Noção De Feixe Para Esse Espaço Vamos Vamos Começar Com Uma Definição E Já Vou Dar Uma Outra Equivalente Um Feixe Exit Um Fon Tor Nessa Primeira Definição Da Categoria Oposta Dos Abertos Inclusões Bom, agora Tomou O Op Para Categoria Conjuntos Vamos 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 Chamar De F Tal Que Para Todo Recubrimento De Abertos que recobrem um outro aberto U. Temos um diagrama. A gente pode aplicar o nosso puntor a todo Ui. E a gente pode... A interseção de dois abertos é um outro aberto. A gente pode olhar para todas as interseções binárias entre tais abertos. O I, o J. Espero que dê para ler isso. A gente tem inclusões daquela interseção, o I, interseção Uj, para o I e também para o J. Para o primeiro ou segundo índice. Isso dá duas flechas na direção oposta, porque o puntor reverta as flechas. Essas são duas flechas. E a gente também tem isso aqui. a gente tem inclusões dos Ui para o U, para esse recobrimento, para essa união. E isso induz um mapa de F de U para todo F de Ui, ou seja, um mapa para aquele produto. O requerimento para ser fecha é isso. F de Ui é para ser um legalizador. E é o elemento... o exemplo padrão. Quem é computador? Quem não, né? Não. O exemplo padrão é um fecho de... funções contínuas, digamos, para os números reais. isso pega um aberto e associa a ele o conjunto dos mapas contínuos daquele aberto para ele. e se a gente tem um subconjunto aberto daquele aberto U, então são aqueles mapas contínuos definidos num conjunto menor e a gente precisa dessa inclusão, essa inclusão a gente precisa mandar para uma coisa na direção oposta e isso leva um S para a restrição para esse subconjunto menor. Agora, isso é legalizador, isso exatamente diz que se a gente sabe, se a gente tem dado funções em todo o Ui e se essas funções coincidem nas interseções, então a gente tem uma função definida em todo o Ui. Essa é uma trivialidade para funções, a gente só precisa dizer sem contradições o que cada uma dessas funções faz em todo o ponto, todo o ponto mora em algum Ui, a gente pega a definição daquele Ui. Agora, se um ponto mora em Ui e em Uj, essas definições não podem se contradizer, isso exatamente diz que essas duas flechas vão para o mesmo. Isso é um flecha de uma das flechas e vou explicar como um mapa contínuo de espaços tecnológicos em Ui, isso é uma um ponto entre as categorias de feixes. Espera aí, acho que estou um pouco rápido aqui. Vamos chamar isso de teorema. Então, a anotação padrão para a categoria dos feixes é SH, como SH, em inglês, em chinta-feixe. É isso aqui. E o teorema é que um feixe é um certo funitor aqui, tem uma inclusão e isso tem uma junta à esquerda que preserva limites finitos, chamado feixe-ficação. ele é bem canônico, ele faz que esse diagrama aqui que sempre existe se torna megalizador. mais ou menos. Beleza. Agora, a gente estava citando esse teorema que o topos dos feixes em si, a categoria das feixes em si é um topos. um mapa contínuo entre os passos topológicos de X para Y em dois um ponto a primeiro digamos de O de Y para O de X que é a pré-imagem vamos chamar esse mapa de F então a gente tem isso aqui pré-imagem preserva tudo o que a gente quer preserva inclusões em particular portanto isso é um fundador entre os conjuntos ordinados e portanto também um fundador set elevado a O X op assim esse fundo é dado para a precomposição como aquele F elevado a menos 1 agora aqui a gente tem a inclusão dos feixes aqui a gente tem a feixificação e isso nos dá um fundador naquela direção dos feixes em X para os feixes em Y isso quer dizer que ele tem um ajunto à esquerda ele preserva limites finitos e com limites arbitrarios claro porque ele é uma junta esquerda então isso é homofismo geométrico tem uma outra discussão dessas coisa mais um teorema aqui tem a categoria dos homofismos locais para X objetos aqui são espaços topológicos Y junto com homofismo local para X homofismo local quer dizer que para todo ponto em Y tem uma vizinhança que é mapeada pelo H aqui para sua imagem que esse mapa restrito é homofismo e os homofismos são triângulos computativos aqui isso aqui acontece que isso é uma categoria equivalente aos feixes sobre X e como isso tipo se a gente tem um tal homofismo local ele é mandado para o feixe que leva aberto ao conjunto das sessões do H e tem funcionado outra direção que toma o chamado espaço itali e como essa equivalência é mais fácil descrever o adjunto à esquerda daquele movismo geométrico se a gente tem um mappa continuo de X em Y a gente tem esse movismo geométrico entre os topos e ele é dado agora a junta esquerda vai na outra direção ele começa no X Y vai para os feixes sobre X dar um homeomofismo local sobre Y a gente manda ele para o pullback a gente tem esse diagrama aqui a gente pode tomar o pullback em espaços topológicos e o pullback do homeomofismo local é um homeomofismo local de novo e a gente toma simplesmente aquilo essa parte então essa é o adjunto à esquerda descrito de uma maneira bem concreta e bom ele preserva limites finitos digamos isso é compatível com o fato que a gente define ele por pullback em outro limite finito mas não vou entrar muito o tempo já está correndo tudo junto isso nos dá um fundor dos espaços topológicos para os topos que eleva um espaço para aquele topo das fechas nele e um mapa contínuo para aquele morfismo geométrico que acabei de descrever tem um fundor fecha e esse fundor para uma grande classe de espaços ele reconhece o espaço onde a gente começou essa classe de espaços teológicos para para a qual a gente não perde nenhuma informação sobre o espaço indo para o topos essa classe é chamada espaços sóbrios é possível reconstruir o espaço topológico a partir do topos e tipo a ideia é essa aqui no topos temos preservado toda a informação sobre as abertas do espaço e as inclusões entre esses abertos para isso talvez é melhor olhar para a descrição como homomofismos locais objeto terminal nessa categoria de faces agora visto como homomofismos locais é identidade em x para todo outro homomofismo local homomofismos homomofismos aqui que deixe isso comutado vai ser o próprio H de novo vamos desligitar essa parte para essa frase ficar completa e os subobjetos do objeto terminal são justamente objetos da seguinte forma são monomofismos para o terminal aqui tem que ser o mesmo monomofismo indo para baixo e se é monomofismo e se é homomofismo local isso quer dizer que isso é a inclusão de uma data na verdade homem local e mono implica que isso é inclusão então a categoria dos feixes conhece o reticulado dos abertos agora os espaços sobrios são justamente aqueles espaços onde o reticulado dos abertos já descreve o espaço completamente o espaço sobre é um espaço que pode ser reconstruído a partir do reticulado dos abertos para definir um espaço topológico a gente tem que definir pontos os pontos vão ser os filtros de abertos a gente pensa no filtro das reuniâncias de um ponto e a topologia o que é um conjunto de abertos é um conjunto de filtros então é aquele conjunto de filtros é aberto se ele é conjunto a gente está falando de ultrafiltros se ele é conjunto de ultrafiltros que contém um dado elemento do nosso reticulado isso só como indicação eu acho que eu não devia entrar mais muito nessa coisa agora vamos voltar para a lógica eu já tinha falado de um exemplo de um topos classificante de uma teoria geométrica teoria dos anéis computativos é uma teoria de lovia uma teoria algébrica a gente precisa a gente sabe como criar essa teoria algébrica a gente pega os anéis computativos livres finitamente finitamente gerados inclusive esse foi um dos nossos exemplos já essa é uma categoria com produtos finitos a gente também sabe como fazer a teoria de limites finitos dos anéis computativos a gente tem que completar essa categoria essa teoria de lovia por limites finitos isso simplesmente a gente consegue tomando anéis finitamente presentáveis ou seja anéis computativos anéis isso é a categoria dos anéis finitamente presentáveis op isso é que são esses anéis são anéis do tipo finitamente gerados quer dizer anel do polinômio com algum número infinito de geradores aqui de variáveis módulo um ideal finitamente gerado então se a gente tem um topos então a categoria dos anéis naquele topos vamos vou escrever assim anéis em e essa categoria é a mesma coisa que a categoria dos fundores que preservam limites finitos daquilo vamos dos limites finitos agora em termos de puntores que preservam limites finitos e com limites arbitrários isso é a mesma coisa que 7 elevado a anéis SG ah tem um op são duas vezes op para porque isso porque um funtor que preserva limites finitos daqui para e ele vai para essa categoria que é co-completa e a gente sabe que lema de unera é a co-completão universal a ameação de unera é e ela vai para essa categoria portanto existe um único morfismo que completa esse triângulo a menos de ismorfismo natural e esse funtor aqui vai preservar com limites finitos e com limites arbitrários e limites finitos então exatamente a gente cai nessa categoria aqui mas isso é a mesma coisa que um funtor geométrico agora na outra direção de E para 7 levado a an f g então isso mostra que isso aqui é o topos classificantes da teoria do aneis mas agora isso não tem porque passar para a doutrina dos topos só para dizer anel anel a gente já conseguiu dizer dentro do quadro das teorias de novir agora um exemplo de uma coisa que a gente consegue dizer só em topos e não antes é bom tipo em categorias coerentes já mas vale a pena passar até os topos é o conceito de anel local é o que é um anel local é um anel que tem um único ideal maximal anel sempre quer dizer comutativo essa é a definição mais usual agora essa definição não parece ser de primeira ordem porque a gente está falando de um subconjunto do anel que é o ideal maximal mas tem uma reformulação que é de primeira ordem e que é uma fórmula coerente até e isso vem do seguinte fato um um teorema na algebra computativa diz que todo elemento não inversível no anel é contido no ideal maximal agora se só tem um ideal maximal então ele tem que ser o conjunto de todos os elementos sem inversa e isso quer dizer seguinte eu posso falar assim por que existe um y é isso é um pouco rápido que estou fazendo aqui num pau a mel na verdade bom vamos continuar as informações aqui isso é a mesma coisa que um anel onde vale a seguinte disfunção ou existe ou existe um y tal que x vezes y igual a 1 ou seja x é uma unidade ou x está no ideal maximal mas estar naquele único ideal maximal é a mesma coisa que dizer que 1 mais x é uma unidade se x está no ideal maximal ah aqui 1 não é zero isso é verdade obrigado bom nada é 1 igual a zero implica bottom já sim isso é a formulação de anel local geométrica vocês podem ver que isso a gente está requerendo aqui a validade de certas fórmulas sequentes na verdade sequentes geométricos para fazer isso sequentes geométricos eu posso falar top implica aquilo e aqui também vou talvez beleza agora a gente está vendo que isso é uma teoria geométrica até coerente também são axiomas expressadas por sequentes que consistem de fórmulas geométricas em cada lado e a gente sabe que isso dá para fazer sentido disso no ambiente de topos e tem também um topos classificante disso que vai fazer o papel de teoria de lovia ou teoria de limites finitos a gente pode passar esse tipo de coisas esse conceito de categoria universal onde vale alguma coisa para o mundo dos topos o exemplo aqui é o seguinte essa disjunção ela vale não vou entrar em todos os detalhes aqui mas topos classificantes dos anéis locais a gente pode construir assim explicaremos que a gente tem esses dois sub-objetos do nosso anel universal que mora no clopo classificante dos anéis tem aquele é o sub-objeto das unidades e tem aquele que é o sub-objeto dos x tal que 1 mais x é uma unidade ambos os dois são sub-objetos do anel universal que temos aqui que é a imagem do vx pela imersão de uneda tipo a gente sabe como formar sub-objetos para essas fórmulas e a gente agora quer que a imagem agora a gente pode formar a união desjunta dessas duas coisas e a gente quer que sempre uma dessas coisas seja o caso ou seja que isso aqui é um epimorfismo é uma coisa uma condição de colimite né vamos chamar esse objeto aqui de que que esse diagrama aqui é um push out só que bom a gente já tem esse diagrama no topos classificantes dos anéis só que lá isso não é um epimorfismo tem outros casos em anéis gerais podem existir elementos tal que nem o x nem o 1 mas o x vai ser uma unidade notou por classificantes dos anéis temos esse mesmo subobjeto ok bom isso é um push out na verdade que você vai ser um cornel pair é equivalente requerer que isso aqui é um push out a gente pode tomar o pullback dessa desmofismo ao longo de si mesmo e a gente sabe que existe algum push out que o anel aqui vive embaixo e que vai existir alguma coisa aqui e agora forçar que isso seja um epi quer dizer que a gente força isso aqui a ser um ismofismo e ou seja colocamos um inverso para essa flecha e eu quero formar um topos então eu quero formar uma subcategoria reflexiva do topos de prefeitos em geral vale o seguinte subcategoria reflexiva sempre é uma localização de categorias isso quer dizer ela sempre surge juntando inversos artificialmente ao amorfismo se a gente tem uma subcategoria reflexiva assim isso digamos eu adjunto a esquerda funtor de reflexão vamos chamar de g então isso aqui é onde a gente junta inversos artificiais novos para todos aqueles mofismos que vão ser levados a inversos pelo g e a gente faz isso a gente inverte uma flecha aqui e não só uma a gente tem que também invertir todos os pullbacks daquilo para ter certeza que aquela inversão vai resultar numa junta à esquerda que preserva limites finitos então a gente faz o seguinte a gente pega aneis gerados 7 elevado a isso e a gente junta inversos formalmente isso é um processo não trivial mas estou falando que isso funciona a gente pega todos os pullbacks daquilo vamos chamá-los de g pequeno e todos a gente inverte o resultado então é um um topos isso aqui vai ser um adjunto a esquerda preservando limites finitos esse é o topos classificados aneis locais acontece que ele é na verdade algo conhecido são os feixes naquela categoria aneis finitamente gerados para a topologia de Zarisk seja que for isso só em parênteses para quem sabe agora eu quero terminar a sessão de hoje e a sessão dessa coisa de hierarquia em geral com uma observação como a gente consegue adjuntar a esquerda onde eles não existem então nova sessão aqui eu devia talvez antes voltar um pouco aqui a gente tem essa pontua de reflexão isso é faz parte do morfismo geométrico ele como sempre um morfismo de teorias induz um pontua de esquecimento na outra direção aqui a gente tem que um anel local em algum topos ele vem de um morfismo geométrico para aquele topos dos anéis locais e a gente pode compor ele com esse morfismo simplesmente esquecendo que nosso anel era local simplesmente lembrando que temos um anel qualquer e a gente vai tratar da questão se esse também tem um adjunto à esquerda a gente tinha aquele teorema que o morfismo de teoria de Law Vier T1 para T2 induz um morfismo na direção oposta um belote de T2 numa categoria E para T2 modelo de T1 numa categoria aquela categoria E simplesmente pega um frontor de T2 para E que preserva produtos finitos leva ele para a composta e isso tipo os exemplos que a gente tinha eram frontores de esquecimento e a gente tinha aquele teorema que diz que se E completa co-completa e tem objetos exponenciais então isso tem uma adjunta à esquerda então podemos somar tipo o anel livre sobre um grupo abeliano numa tal categoria o mesmo assunto dá para tratar em outras doutrinas existem construções semelhantes em outras doutrinas tecnicamente o que eu fiz aqui foi construir uma extensão de can à esquerda o que dá uma junta à esquerda a questão só era se essa extensão de can ainda preserva produtos portanto fornece um modelo do T1 esse foi o caso sobre essas condições de completa co-completa e ter objetos exponenciais a gente pôde também formar tais extensões de can como funtores monoidais na doutrina das categorias monoidais simétricas ou não simétricas as contratações são mais difíceis lá um pouco mas existem essas teorias mesmo a técnica com extensões de can agora às vezes simplesmente não existe aquele functor de adjunto à esquerda e a gente vai olhar uma tal situação agora A gente vai justamente olhar essa situação do functor adjunto à esquerda para o functor de esquecimento entre aneis locais e aneis A gente tem esse morfismo geométrico para topo classificando esses aneis e agora talvez para nos acostumar com uma outra direção eu vou usar essa direção das flechas a gente tem esse morfismo geométrico essa é uma notação padrão isso aqui é o topo classificando dos aneis locais tem uma questão ou fp obrigado do induz para cada topo E um functor dos aneis locais em E para as aneis em E isso claro é um functor de esquecimento mas ele é dado por pre composição tipo fitos geométricos de E para isso aqui E o mesmo padrão a gente faz precomposição dos adjuntos à esquerda no caso agora essa não tem uma de esquerda E o contra-exemplo é bem simples se a gente tivesse uma junta à esquerda isso seria o caso para topos dos conjuntos E se tivesse uma junta à esquerda então todo anel teria um anel local inicial recebendo uma frismo de ela e já para os inteiros isso não é o caso se existisse um anel local inicial ela abaixo dos inteiros quer dizer um anel local ela junto com uma ficha de aneisa aqui tal que para todo outro anel local existe um mapa único aqui vamos dar um nome para isso H e a gente pode considerar o ideal maximal desse anel potético a pré-imagem desse ideal maximal seria algum ideal primo ideais maximais são primos e pré-imagines de primos são primos mas ideais primos inteiros são ou zero ou algum ideal principal gerado por um primo mas não pode ser que dois ideais primos vão aqui para a mesma coisa porque dois ideais primos diferentes juntos já vão gerar a unidade em Z usando por exemplo euclidiano o algoritmo euclidiano para fazer o menor denominador comum diz que temos dois números primos então tem uma o ideal gerado por eles já é tudo porque dá para fazer uma combinação linear que gera um então esses dois ideais primos cairiam dentro desse ideal maximal então seria o mofismo zero mas o mofismo zero não é o mofismo inicial porque tem outros mofismos paranês locais que não são zero então só pode ser o máximo um ideal primo que vai para lá e os outros tem que ser os outros primos tem que ser invertidos então porque eles não estão lá dentro mas aí se a gente olha para isso tem que invertir todos os primos menos um não pode invertir dois primos não pode invertir menos que isso porque se tem dois primos não invertidos por esse mofismo h então eles ambos estão aqui naquele ideal maximal e podemos gerar tudo mas aí o h fatoriza pela localização do z fora do p onde a gente localiza tudo menos aquele p mas aí se a gente pega uma outra p linha isso aqui não vai fatorar porque tem uma coisa que é unidade tipo p linha aqui vai ser uma unidade mas aqui não então as unidades são preservadas pelo pão de um fixo anejo isso aqui não existe qualquer p linha é unidade em zp mas não zp linha então temos uma situação onde essa essa funtora de esquecimento não tem uma junta à esquerda a gente não pode criar o anel local inicial abaixo de um anel qualquer no topo dos conjuntos e muito menos em outros topos agora tem um remédio se a gente não existe que esse anel local inicial abaixo dos anteiros tem que morar também no topo dos conjuntos se a gente permite ele de morar num outro lugar num outro topos então sim existe uma coisa inicial então pode fazer o seguinte dado um anel qualquer por exemplo em nossos conjuntos ou num outro topos vamos começar com os conjuntos esse anel qualquer é a mesma coisa que corresponde ao morfismo geométrico para o topo classificante dos anéis agora a gente também tem esse morfismo dois anéis locais para lá o truque é tipo moralmente é o seguinte a gente faz um pullback na categoria dos topos vamos chamar isso t t a gente cria um pullback aqui existem pullbacks na categoria dos topos e morfismos geométricos isso não é trivial mas é o caso e fazendo um pullback eu estou na verdade querendo dizer pullback lax semi-lax sei lá mas tudo isso existe isso aqui vai ser um anel local porque é um topos como um morfismo para topos classificantes dos anéis locais isso é a mesma coisa que é um topos e um anel local lá dentro e pullback lax quer dizer que a gente tem um vamos fazer assim uma transformação natural dentro dessa coisa e a possibilidade universal vai ser a seguinte se a gente tem um outro topos com algum anel local e um morfismo do nosso anel dado para esse anel local então ele vai fatorizar para aquele anel inicial acho que a gente tem que botar um outro um outro flecha aqui tipo o novo quadro onde a gente pode resolver o problema daquele anel local inicial é o quadro dos topos anelados tipo um topos anelado é um topos junto com um anel lá dentro ou seja é um topos como um morfismo geométrico para o topos classificante anéis e esses são os objetos e os morfismos aqui são triângulos assim como uma transnação natural isso quer dizer a gente transporta o nosso anel dado em s para lá usando o adjunto à esquerda e a gente quer um morfismo de anéis aqui dentro desse topos agora nesse novo quadro de topos anelados a gente tem sim um anel local inicial e agora vem o teorema legal isso aqui pode ser identificado isso é o topos dos feixes no espaço spec-r como topologia de Sarisky é um espaço topológico que a gente pode associar a um anel e esse funtor para os classificantes dos anéis locais ele é o feixe estrutural o spec-r do esquema afim aqui então isso é legal para quem sabe o esquema afim isso também isso responde a várias perguntas tipo por que a topologia de Sarisky é algo natural claro que tem histórias geométricas que dá para que também são a origem eu acho da invenção da topologia de Sarisky mas isso aqui é uma coisa totalmente canônica a gente faz uma construção universal na categoria dos topos de hemofismos geométricos e aqui surge um topos que acontece que é o topos dos feixes num espaço topológico aquele espaço topológico é o espaço com a projeira de Sarisky ela surge assim do nada isso tipo vamos talvez é bem legal essa coisa vamos talvez olhar para o exemplo sim o sector real de manel também ocorre dessa forma Hugo devaluação também sim e topologia e tal topologia tem várias topologias que dá para explicar esse tipo vou terminar falar essas coisas agora vamos olhar aquele exemplo que eu dei temos topos conjuntos acontece que isso são feixes no espaço de um ponto só então é tipo um ponto daquele topos classificantes dos anéis aqui a gente tem o topos classificantes dos anéis locais que é o topo dos Sarisky e vamos olhar vamos olhar se temos um outro vamos ver como isso resolve o problema do anel local inicial se a gente tem um outro anel local isso é a mesma coisa que um ofismo de topos do topo dos conjuntos para aquele topo classificante dos anéis locais isso vai ser algo assim um homomorfismo de Z desculpa isso não é seria essa coisa dada Z para aquele L é a mesma coisa que um uma transformação natural dessa coisa no fundo do grande retângulo todo esse anel local aqui em conjuntos ele tem algum ideal maximal ideal maximal vai ser alguma coisa vamos chamar isso de F F elevado a menos 1 do M é algum ideal primo aqui tem que ser dessa forma e a gente sabe então que isso aqui vai fatorar pelo Z P tipo aquele ideal maximal são as não unidades eles tem que permanecer não unidades aqui então para fatorar todas essas coisas que vão para M tem que morar no ideal maximal do anel aqui então a gente sempre vai achar algum anel local pelo qual se fatoriza mas é uma família tipo é multi adjunto a gente não tem um único anel local associado aos inteiros mas a gente tem uma família e os elementos de família correspondem aos pontos daquele espaço aqui eu devia ter escrito face e isso aqui é justamente azul aqui em verde isso aqui justamente corresponde a esse quadrado aqui beleza tudo isso foi provado bom tem muitas elaborações dessa história mas primeiro que provou isso foi Monique Hakim aluna de doutorado do Grotendique isso é a tese dela e a tese se tornou um volume no Springer sei lá aqui em francês mas é assim que a gente consegue arrumar a junta à esquerda se a gente admite essa flexibilidade de trocar de topos ou de categoria ambiente isso é uma ideia bem poderosa e assim tem essas construções de espectro que tem essas coisas por exemplo a gente pode não só querer um anel local mas talvez um anel local estritamente enzeliano enzeliano quer dizer que quando é um anel local a gente pode formar o anel de resíduos ele é módulo ideal maximal e se a gente consegue resolver achar uma solução de um polinômio de uma equação de polinômios aqui a gente pode conseguir uma solução no próprio L isso quer dizer enzeliano estritamente enzeliano quer dizer que já basta achar uma solução no fecho separado do L modelo M então dá para inserir umas extensões de corpos ainda isso corresponde a topologia etal e tem coisas semelhantes para para geometria algébrica real e aliás quem começou tipo esse resultado também é da Mónica Kim tem coisa para geometria pedagica tipo analítica quase já e quem começou a considerar essa construção em termos lógicos e deu por exemplo condições gerais para esse pullback realmente ser topos das feijas no espaço topológico em nome topos qualquer tipo tem critérios para isso bem no chão isso foi o Michel Cost que é um dos fundadores da geometria algébrica real então isso realmente está bem dentro do começo da geometria algébrica real tipo os fundadores eram conscientes desse quadro e aqui tem uma outra construção a gente podia perguntar da noção de corpo tem uma tem axiomas geométricos para a noção de corpo que seria o seguinte a gente como é que é também fugindo a versão geométrica de corpo existe o universo ou é zero isso qual é qual é tipo esse é um outro caso onde a categoria dos corpos não é reflexiva dentro da categoria dos anéis a gente não tem um corpo inicial associado a um anel mas a gente tem uma família de corpos iniciais então a gente podia de novo fazer a mesma coisa anéis diretamente apresentados dado algum anel qualquer ele vai corresponder a uma fina gemética parece um topos de anéis tem um topos classificante dos corpos porque tem um jeito geométrico com fórmulas geométricas de dizer corpo e a gente pode fazer esse pullback aqui para achar o corpo inicial abaixo do anel dado e ocorre uma coisa que o Hugo redescobriu na verdade o trabalho dele que são feixes no espectro do anel mas com uma topologia construtiva e aquele aquele morfismo aqui isso nos dá um feixe de corpos isso quer dizer que os os toques agora me foge a palavra portuguesa os pontos daquele topos são corpos e dá para perguntar quais são as decisões globais isso exatamente são as são é o anel von Neumann regular associado a esse anel tipo isso aqui classifica algum feixe de corpos e e São instruções globais, eles são a, bom, por Neumann regularização do analdado R. É, tem um monte de iluminações, assim, que a teoria de tu após traz, há várias construções geométricas. E eu acho um jeito bem legal de ver a noção de esquema afim e também de várias coisas, de várias noções de argumento algébrica, através desse ponto de vista, que tentamos, tipo, criar uma coisa melhor, tipo, melhor de anel, começando com algum tipo de anel. Eu acho que isso tem potencial, tipo, a técnica não é muito usada, as pessoas esperaram um pouco, mas eu acho que tem jeito de melhorar isso ainda. Tem um artigo bem, tipo, não é tão velho, assim. A literatura é velha, tipo, a tese da Monika Kim, é dos anos 70, eu acho. Mas ainda tem novos artigos, anos 2000, do Eduardo Dubuque, da Argentina, por exemplo, onde ele cria uma versão bem geral desse tipo de pullback de topos. Eu estava pensando, por exemplo, de analisar o problema da representação de grupos especiais nesses termos, né? A gente tem topos classificantes dos grupos especiais, topos classificantes dos corpos, e a gente pode analisar aquele pullback. É bem difícil, mas acho que é interessante para estudar aquilo. Beleza, já estou longe da hora de terminar, vamos parar aqui. Muito bom, cara. Legal. Se alguém tem algum comentário, pergunta, pode ir. Está abrindo espaço. Está aí? Está aí? Está aí? São regulares no sentido, as axiomas são regulares? Isso? Fazem sentido numa categoria regular? Ah. Então dá para, tipo, fazer o mesmo jogo dentro da categoria, das categorias regulares. Não sei se é mais fácil ou não. Eu não sei se tem tantas estudos da categoria das categorias regulares. Enquanto a categoria dos topos e os geométricos é bem estudada. É completa, com completa no sentido dois, categorial também. Tem esses, tipo, pullbacks, temi-relax, onde a gente insere umas coisas. Não sei se tem tanta tecnologia. Mas calcular o pullback na categoria dos topos é uma coisa duro. Eu pensei numa técnica que a gente podia usar. Tipo, a categoria dos topos e os geométricos é equivalente, aposta equivalente à categoria das relações num topos e, sei lá, tenho umas coisas não exploradas para usar. Na verdade, foi, eu estava começando a olhar nisso e cheguei a criar um outro trabalho, que não diz nada sobre grupos especiais, nada interessante, mas é legal também. Eu tenho uma outra ideia, na verdade. Tipo, tem um jeito. Uma coisa problemática com isso aqui é que surgem topos de feixes, não de prefeixes. E topos de feixes são mais difíceis de tratar, mas, tipo, acho que é bem possível. Acho que só falta fazer um pouco de trabalho. Mas, tipo, um bom começo para um tal projeto seria determinar se não é, tipo, a construção do Chico e do Dickmann de um anel von Neumann regular, né? Em algum espaço, ela não surge assim, talvez. Isso seria bem possível. A coisa é, tipo, onde esses pullbacks são bem estudados, isso é quando temos a mesma assinatura das duas teorias aqui. E não é o caso para grupos especiais, né? A gente vai dos corpos para o grupo especial e a gente tem uma outra assinatura aqui. Isso é estudado pelo D-Book e é um artigo um pouco complicado para ler, mas acho que a gente deve fazer isso. Mas, eu tenho uma outra ideia também, tipo, é possível também não olhar para as teorias gemétricas, mas para as teorias... Sim, daria para unificar. Ah, verdade, boa ideia disso. Só que homomorfismo... Tipo, falar de subconjunto é difícil. A gente tem que ver se caímos na... Ah, talvez... Talvez dá, tipo, falando em relações. São coisas para considerar. Mas uma outra ideia é, tipo, eu encontrei um jeito de sempre supor que temos topos de prefeitos aqui em todo lugar e aí os pullbacks não são difíceis de comportar. Isso é uma outra coisa que daria para explorar. Mas agora estamos entrando em programas de pesquisa. Beleza, cara. Ótimo. Eu vou... Eu vou parar a gravação para não ficar muito longa, mas... A gente pode continuar. Eu vou parar a gravação. Enfim, eu vou tentar. Eu vou parar a gravação.